Olá, o universo jovem com leveza, poesia e sonhos dá o clima do programa de hoje. Na literatura o foco é o romance de formação, o próximo da fila. E no balé, obras de Shakespeare, como o sonho de uma noite de verão em Romeu e Julieta. Pedro Pires, diretor artístico da Companhia de Balé da Cidade de Niterói, conversa com a gente daqui a pouco sobre o trabalho dos bailarinos, professores coreógrafos e demais profissionais ligados ao universo da dança. E o poeta, cronista e contista Henrique Rodrigues vai falar do seu primeiro romance. O próximo da fila acompanha histórias cheias de reviravoltas de um adolescente pobre, morador da periferia e suas descobertas, amores e sufocos na dura transição para a maturidade. Cidade de Leitores começa agora. Henrique Rodrigues. Quando você começou a escrever o próximo da fila, você já sabia que iria escrever um romance de formação? Eu acredito que sim. Eu estava pensando em voltar para a minha época de adolescência e certamente eu ia fazer um livro que tratasse das dificuldades de um jovem naquele período da década de 90, que talvez dissesse algo para o jovem de hoje. Agora, esse jovem que é o narrador, que é o protagonista da história, que é um jovem pobre, morador de periferia, que tem que trabalhar para ajudar em casa, estuda, trabalha ao mesmo tempo, dorme na sala, num colchão, é um protagonista muito raro na literatura brasileira, não é mesmo? O que fez você apostar nele, saber que ia dar um bom protagonista do romance? É porque é um personagem raro na literatura, mas ao mesmo tempo muito presente na vida real, na vida real do brasileiro. Essa condição do pobre na década de 90, principalmente, enfrentando dificuldade, é muito comum entre muita gente. Então, por que está tão pouco presente na literatura? Eu vou tentar retratar esse quadro, que ele é tão comum, corresponde a uma porcentagem muito grande da nossa população, do nosso jovem, então acho que ele merece um lugar na literatura contemporânea. E tudo isso está dentro de um romance de formação, faz parte dessa narrativa que vai levar o protagonista da adolescência, praticamente, que é quando a gente conhece ele, até a maturidade, quer dizer, o início da idade adulta, quando ele se torna maduro. E aí tem sempre um evento que vai mostrar para o leitor e para ele que ele já está preparado para uma outra etapa da vida dele. Isso eu acho que é a grande graça do romance de formação. Agora, há pontos na vida desse jovem que são comuns, há pontos na sua própria vida, não é isso? Porque você trabalhou numa lanchonete, numa fast food, assim como o protagonista, que eu não digo nome, porque ele não tem nome na história, ninguém tem nome. Não, ninguém tem nome. Isso foi o primeiro, já que a gente tocou nesse ponto. Teve um motivo específico para você não dar nome aos bois? Eu queria falar justamente dessas pessoas que estão atrás do balcão, que não têm nome, as pessoas que atendem a gente, as pessoas que estão do lado de trás e que a gente muitas vezes não chama elas pelo nome. Então, se esse personagem e os outros personagens não tivessem nome, eles representam todos, todos esses inominados. Então, talvez isso faça com que o leitor se identifique mais com o personagem. Então, ele trabalha numa fast food cheia de outros jovens trabalhando com ele, e uma cultura muito específica ali de uma montagem do produto. E você trabalhou também com isso? Você teve essa experiência passando por todas as fases do balcão, atrás do balcão, limpando o chão, fazendo oito? Tem cenas ótimas, limpando o estacionamento. Como foi para lidar com isso? Quer dizer, a ficção e a memória. A memória e a invenção. É um equilíbrio muito complicado de a gente trabalhar e buscar quando está lidando com a própria história. Porque, afinal, o leitor não faz diferença se eu limpei o estacionamento, se eu fiquei na chapa e tal. Mas, para mim, na construção, foi interessante revisitar essas sensações, essas imagens, esses cheiros, esses comportamentos, os diálogos, a ambientação do espaço, as cenas. E aí, a ideia foi tentar buscar um equilíbrio entre a memória e o que fica como produto final do livro, que é o que vai para o leitor, que é o que importa de fato. E esses personagens, a garota que ele conhece, se enamora, tem um relacionamento, os colegas de balcão, tem um que é o patinador, que é uma figura. Tem o outro que você chama de negro, que é revoltado, tem uma personalidade mais revoltada, com a exploração social. Você encontrou essas pessoas de fato? Você misturou caracteres? Sim. Foi um exercício muito bom visitar esses meus amigos. Alguns são meus amigos até hoje. A gente trabalhou junto quando eu tinha 15 anos e agora tenho 39. Então, já tem muito tempo e foi legal revisitar. Eu peguei algumas, para compor personagens, peguei alguns traços de algumas pessoas, algumas cenas que realmente aconteceram. Um colega aqui ia trabalhar de patins, realmente. Outras situações de revolta, uma mini greve no fast food, essas coisas todas aconteceram de fato. Então, foi interessante juntar características de pessoas reais para construir personagens de ficção. E eles, meus amigos, hoje quando lêem o livro, agora se reconhecem. Olha, isso aqui aconteceu, fui eu. Eles ficam extremamente felizes, assim. É um processo bem interessante. E como é que esse garoto, você que trabalhou no fast food, se transformou em escritor? Eu gostava de fazer rap, eu gostava de fazer poesia, e quis estudar letras. E aí eu fiz faculdade, fiz vestibular para letras. Fui o primeiro da minha família a entrar na faculdade. Isso foi uma coisa bem legal. E aí eu tinha a convicção de que eu queria ser escritor. Claro que era muito difícil para um jovem pobre, na década de 90, início da década de 90, falar que eu quero ser escritor. É igual você falar que quer ser astronauta. As pessoas riem e tal, mas não, eu vou ser. E não vou ter nada que vai me impedir, vai me tirar desse caminho. Eu continuei estudando, fiz mestrado, doutorado, comecei a publicar e segui. Muito bem, nós vamos continuar a conversar com Henrique Rodrigues, autor do romance O Próximo da Fila, logo depois do intervalo. A gente volta já. Música Este é o programa Cidade de Leitores, voltado hoje para o Universo Jovem, que inspirou os mais recentes espetáculos da companhia de balé da cidade de Niterói, como Romeu e Julieta de Shakespeare. Pedro Pires, diretor artístico do Corpo de Baile, conversa com a gente daqui a pouco. E agora vamos continuar a entrevista com o escritor Henrique Rodrigues, autor do romance O Próximo da Fila. O livro retrata com originalidade e leveza os sonhos, as frustrações e os medos de uma das épocas mais conturbadas da vida. Henrique, grande parte do Próximo da Fila, da narrativa do Próximo da Fila, esse romance de formação que você escreveu, se passa dentro da lanchonete, do fast food, com aqueles símbolos americanos todos, me parece que é o McDonald's, é o que mais parece ali. É o McDonald's. Porque você descreve o uniforme e tal, e a gente vai, dos garotos, a gente vai reconhecendo. Então tem toda uma ideologia da empresa ali. Mesmo assim você consegue fazer um romance muito carioca. Ele tem uma pegada carioca, tem um jeito. E conta também para a gente muito de como os jovens sentiram os anos 90. Eu quis justamente fazer um contraponto entre algo que é universal e que está muito situado no Rio de Janeiro. A gente trabalha com um fast food que é universal, que tem em todos os lugares aquele padrão internacional, que é martelado, é quase industrial. O jovem que está em busca da sua individualidade, mas ao mesmo tempo precisa lutar contra a sua industrialização pessoal. Ele tem que, como se fossem os tempos modernos do Chaplin, ele está ali naquela máquina e ao mesmo tempo com as suas questões pessoais tendo que ser resolvidas. Então eu quis trazer isso para o universo do Rio de Janeiro, embora não situe o Rio de Janeiro na história. Quer dizer que o jovem fica lutando para não ter a sua existência mecanizada também. Não é isso? Sim, justamente. Ele quer ser, o jovem explorar a sua individualidade, crescer para o mundo e estar no universo de trabalho que tenta normatizar ele, colocar ele com um uniforme, uma única forma, um quartel, como se fosse um quartel. Tem essa brincadeira no livro do fast food, como se fosse um quartel. E ao mesmo tempo ele quer ser um jovem livre no mundo carioca, ele quer amar, ser amado, todas essas questões. Olha só, agora o livro aqui, no final a gente vê que você partiu de um poema, para escrever esse romance. E o poema está aqui, Legia da Passarela. Certo, como foi isso? Como partir de um poema para chegar num romance? Esse poema foi uma encomenda da prefeitura para um projeto, para falar sobre a cidade e as mudanças. Então, eu descobri que o McDonald's, onde eu trabalhei, ele foi demolido por uma questão de obra. E aí me deu uma dor, assim, nossa história foi embora, meu primeiro emprego e tal. E aí fiz o poema sobre isso. E quando eu fui escrever o romance, eu falei, poxa, essa história rende. Então, eu quis voltar para essa história, para essa narrativa. Aquela sensação poética da juventude permaneceu ao longo do livro todo. É, vocês falam bastante de poesia, né? A protagonista gosta de ler poesia. E o protagonista tem uma coisa que é uma gracinha, que é uma nota de 50 cruzados que ele guarda, que é uma nota, que tem um poema de Drummond, né? Uma nota de 50 cruzados. Tem o fígio de Drummond e o poema. Isso, um poema de Drummond. É uma nota de 50 cruzados novos, que vigorou aqui naquele período de 89, 91, e deixou de valer rapidamente por conta da inflação. E permaneceu como um símbolo de algo que fica, apesar das coisas que se vão. Henrique Rodrigues, você começou a publicar com esse livro, né? A Musa Diluída. Isso, esse é o seu primeiro livro publicado de poemas. Como é esse livro? É um livro de poemas, em que quase todos falam um pouco sobre água. Eu quis fazer uma coisa temática. E foi uma felicidade muito grande publicar. O primeiro livro para uma editora boa, editora recorde, foi uma meta que eu tinha, assim, até os 30 anos. Eu quero ter meu primeiro livro publicado e consegui. Foi uma coisa bem legal. Olha só, você tem muitos livros infantis, não é isso? São todos aqui ou não? Todos aí. Olha, então, para infantis são esses aqui? Isso. Alho por alho, dente por dente, o que é isso? Tem gastronomia que tem... Tem trocadilho. Eu gosto muito da coisa da brincadeira com as palavras, o trocadilho. E eu e um amigo, André Moura, nós fizemos um livro com poemas, brincando com provérbios, fazendo trocadilhos em formato de poesia. As crianças adoram trocadilhos, adoram poesia. O livro de condimentos, até onde eu fui, aqui não, já não é mais, está certo. As crianças adoram, é, trocadilho? As crianças adoram trocadilho, poesia, essas coisas. Na verdade, adulto também gosta, né? Mas é que adulto não tenta ser mais sério. E Sofia e o dente de leite? É sobre uma menina, é uma história também contada em versos, uma menina que fica com o primeiro dente de leite mole. Então, eu adoro visitar a escola e conversar com os alunos que estão com o primeiro dente de leite mole ou acabaram de tirar. E todos eles querem falar a sua história sobre como tirou o primeiro dente de leite. É bem legal, bem divertido. O segredo da gravata mágica e o outro segredo da bolsa mágica. É a continuação, né? São livros complementares que são narrativas rimadas, assim. É legal para ler em voz alta também. Qual é o grande barato de escrever para a criança, hein? A criança é muito sincera, né? Ela te responde, assim, se gosta, se não gosta. Dá uma energia muito boa. Adoro visitar a escola, adoro ler para criança, para jovem. É, você faz muito isso. E se você quiser que eu fiquei curiosa, foi com esse, deve ser juvenil, né? Sim. Machado de Assis, o Rio de Janeiro de seus personagens. Como é esse livro? São trechos da obra de Machado de Assis passados em locais onde... No Rio de Janeiro e com pinturas desses mesmos locais, né? Pinturas da época de Machado. Por pintores célebres. É, por pintores célebres e da época de Machado, todo o século XIX. Então, é como um passeio pictórico... Pictórico pelo Rio. Pelo Rio de Janeiro, sob o olhar das narrativas de Machado de Assis. E, ao mesmo tempo, tem literatura. Que interessante! Você também fala sobre esses livros nas escolas? Falo, falo, visito muito a escola, assim. É legal que a gente vai trabalhar o clássico também. Versos para o Rio Antigo, poesia para crianças. Criança gosta de poesia? Criança adora poesia. Criança é poesia. São pinturas também do século XIX e um poeminha inspirado em cada pintura. O interessante é que não são pinturas infantis. São pinturas de artistas célebres do século XIX. E eu fiz um poeminha para cada pintura. O que você gosta mais de fazer, então? Romance para adulto, literatura infantil, juvenil ou poesia? Ah, essa pergunta é difícil. Eu gosto de fazer tudo. Eu quis experimentar de tudo um pouco em literatura. E atualmente eu estou muito empolgado com a coisa do romance, né? Geralmente o filho caçula a gente tem mais cuidado, né? E o romance que saiu agora, assim, eu estou tratando como aquele bebezinho, assim, que a gente tem que ter tudo cuidado. O próximo da fila, mas já tem ideia para um próximo? Sim, tenho, tenho. Tá bom. Henrique Rodrigues, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço ele. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Nós vamos agora para o intervalo da volta, a entrevista com o bailarino Pedro Pires, diretor da Companhia de Balé da cidade de Niterói. A gente volta já. Chegou a hora da expressão artística em Cidades de Leitores. Hoje nós vamos falar de dança clássica e contemporânea. Pedro Pires, diretor artístico da Companhia de Balé da cidade de Niterói, conversa com a gente sobre o cotidiano dos artistas e o repertório da companhia, com espetáculos baseados na obra de Shakespeare. Vamos ver a entrevista. A Companhia de Balé da cidade de Niterói nasceu para concretizar o sonho de um grupo de bailarinos de criar um núcleo oficial de trabalho com profissionais do universo da dança. Desde os anos de 1990, a Companhia vem se apresentando ao público. O repertório é composto por mais de 20 diferentes espetáculos. Dois dos mais recentes são baseados na obra de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão e Romeu e Julieta. O responsável pela direção artística do grupo é, há três anos, o ator, bailarino e coreógrafo Pedro Pires. Com vasta experiência na área, Pedro iniciou a carreira no Balé Teatro Guaíra, grupo em que permaneceu por dez anos como solista. Além de ter atuado em várias companhias brasileiras de dança, o coreógrafo também estudou em Paris e Portugal, onde produziu e dirigiu espetáculos de dança e teatro e dança contemporânea. Pedro Pires, em que consiste a Companhia de Balé da Cidade de Niterói? A Companhia de Niterói é uma companhia pública de balé. O Brasil hoje tem 24 companhias públicas de balé. O Balé de Niterói foi a sexta companhia criada, fez esse ano 23 anos de existência. Ela é da Prefeitura da Cidade de Niterói, mas ultimamente ela tem trabalhado através também da iniciativa privada com patrocínios. E como é que se estabelece o diálogo entre o balé clássico e contemporâneo no trabalho do grupo? A grande parte dos bailarinos, eu diria que 99% dos bailarinos, eles são de formação clássica. Mas o repertório da Companhia, ele é um repertório essencialmente contemporâneo, embora seja em cima de uma base clássica. E não é diferente do Balé de Niterói. Todos os bailarinos da Companhia passaram por escola clássica e o treinamento diário deles é uma aula clássica, embora o repertório da Companhia seja um repertório contemporâneo. O repertório recente da Companhia tem dois espetáculos baseados em obras de Shakespeare. Exato. Não é isso? Como é que nasceu esse projeto? Por que Shakespeare? Bom, por dois motivos. Um, quando eu assumi a Companhia, três anos atrás, a Companhia estava passando por uma fase muito difícil. Ela teve a quase extinção. No ano anterior de eu entrar, ficou um ano sem trabalhar, sem fazer espetáculos. Quando eu assumi, eu pensei que eu precisava ter um trabalho de peso, um trabalho que trouxesse o público da Companhia de volta, que dissesse, ó, estou aqui de volta e vem para ficar. E eu escolhi o Romeo e Julieta porque o próprio nome Romeo e Julieta, que é um nome muito conhecido, já se encarrega de trazer o público. Só que como nós somos uma Companhia Contemporânea, eu fui atrás de um coreógrafo contemporâneo para que ele criasse uma versão para o balé de Niterói. Mas o outro motivo também é que o ano de 2013 foi o ano da comemoração dos 450 anos do Shakespeare. Aí eu trouxe o André Mesquita, que é um coreógrafo português, que já tinha feito um trabalho para o balé do Teatro Municipal de São Paulo, mas é um coreógrafo da nova geração na Europa, muito conhecido e muito talentoso. E aí ele criou exclusivamente para o balé de Niterói essa versão de Romeo e Julieta. E essa atmosfera romântica de jovens, você acha que a iluminação pode contribuir para isso? O que mais contribuiu? 100%, 100%. Nós temos, tivemos e temos uma grande sorte na companhia, que nós temos, na minha opinião, o melhor iluminador brasileiro, que é o Paulo Medeiros. E ele é uma pessoa que entende muito de dança, de teatro, é uma pessoa que, ele é do métier, ele é um apaixonado. E ele criou uma luz belíssima. Eu diria que a luz desse espetáculo, ela é uma parte tão importante quanto a coreografia. É muito, muito importante. A ambientação, a ambientação muito contemporânea. A gente usa só tecidos e panos que não param de se mexer em nenhum momento de espetáculo, criando uma atmosfera bem, ao mesmo tempo intimista e muito dramática. E foca também numa questão que eu acho que é muito importante, que tem muito a ver também com o dia a dia, que é a questão da intolerância das duas famílias. E isso fica bem claro no espetáculo, que são dois grupos que, por um motivo absurdo e por puro preconceito, não conseguem se relacionar. E como é a concepção do espetáculo Sonhos de uma Noite de Verão? Na Europa, as companhias, principalmente na Alemanha, todas as companhias, que tem mais de 100 companhias, todas elas têm no seu repertório algum trabalho dedicado ao público infantil. Eu acho que é super importante. E no Brasil nós temos uma carência de espetáculos, de dança para o teatro infantil. O teatro faz muito e a dança faz muito pouco. Tirando quebranoses, que sempre traz o teatro, o balé do teatro municipal sempre apresentou nos finais de ano. Não tem mesmo. Tem, o copélia é um pouco, mas é uma linguagem clássica. A dança contemporânea dificilmente é dedicada à criança. Isso por um motivo. Outro motivo é que Niterói, eu fiquei sabendo depois que eu comecei, depois que eu assumi a direção, que Niterói é a cidade brasileira que tem o maior número de escolas de balé. Ah, é? Não sabia disso. E tem uma tradição mesmo, porque Márcia Aimee é uma grande bailarina, né? Na história do balé universal, ela foi uma grande bailarina, é de Niterói. E fez toda a formação em Niterói. Exatamente. E eu conheci um trabalho de um coreógrafo brasileiro que mora em Paris, o nome dele é Alexander dos Santos, trouxe ele para nós fazermos juntos uma adaptação de Sonho de uma Noite de Verão para a dança contemporânea. E deu super certo também, porque ele veio com uma ideia muito original, que foi de trazer a história de Sonho de uma Noite de Verão para dentro de uma sala de aula. Pedro Pires, muito obrigada pela entrevista, muito sucesso para você. Muito obrigada, é um prazer para a gente estar aqui e poder divulgar nosso trabalho. Obrigada. Muito obrigada. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.